Bom dia, gurizada. Bom dia, galera do canal. Vamos. Seguinte. Acabei de acordar. Acordei agora, ganhando nos olhos. E me deitei aqui na sala. Tô com muita preguiça, provido metade de ontem. E hoje vou fazer um videozinho de 24 horas comigo. Como é que é o meu dia. Porque pediram no canal. Então vou pôr. Achei uma coisa boa antes de fazer um vídeo bom. E é isso. Quem quiser ver como é que é, já fica aí acompanhando. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e tamo junto. Então, gurizada. Seguinte, já botei uma camiseta, botei uma bermuda aqui. Tô tomando meu café. Tô em jejum ainda. Ontem de noite eu fiz o frango. Tá aqui dentro. E já tô indo lá trabalhar. Vou lá pra loja. Deu mais um pouquinho pra vocês. É nóis. Foda-se tudo que manda é a 30. 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 pra eles começar a tirar o carro, pra eles começar a mexer lá nos bagulhos. Foda-se tudo que manda é a 30. Foda-se tudo que manda é a 30. Foda-se tudo que manda. Foda-se tudo que manda é a 30. Foda-se tudo que manda é a 30. Foda-se tudo que manda. Foda-se tudo que manda é a 30. Foda-se tudo que manda é a 30. Foda-se tudo que manda é 60. Foda-se. mesmo que eu vou estar arrumando os dentes. Vou estar a lente de contar nesses dois dentes da frente aqui. E... Isso aí. Já vou ser atendido. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais. Não comi nada ainda, tem jejum. E é provavelmente fazer daqui a pouco minha primeira refeição, meio dia ali, meio dia e meio. Uma pesadinha seguinte. Cheguei agora aqui na loja. Estou aqui com a Dani. Nova colaboradora aqui da loja. E ela vai sair daqui a pouquinho pro intervalo. Daí eu vou ficar aqui trabalhando um pouco. E vamos ficar aqui, né? Daqui a pouco, de tarde, vou ter que dar uma saída também. Daí eu mostro mais pra vocês. É nóis grisada. Tamo junto. Aí chegam os clientes na loja e os caras já querem meter o pré-treino na guela direto. Aí, dá um oi pro pessoal do canal lá mesmo. Diz pra o grisada se inscrever. E aí, vamos curtir, vamos dar um like aí. Aí, viu só? Isso aí, grisada. Daqui a pouco eu tô indo lá. Vou lá cortar o cabelo. Já que o Zé, né? O Zé vazou daqui, né, meu? Foi fugido. Largou fugido. Vou roubar a casa e eu te brilho. Caralho. Isso aí, inscrito no canal. Grisada. Seguinte. Olha quem aí que veio me buscar. A gente vai lá cortar o cabelo. Aí, ó. O João citou. Vai lá. A gente vai meter um cortezão. Era o João que tava cortando meu cabelo antes, né? Vou trair ele agora. Eu vou ir no cabeleireiro. Mas vamos ver o que vai dar, né? O que vai sair aí. A gente vai ali. Daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês. É nóis. Cuidadinha, né? Mano, estamos aqui em Porto Alegre. Acabando de parar no posto ali. Tomei um cafezinho, né? Café. Peguei uma água aqui. E estamos atrasados. Já vai cortar o cabelo, tio. Porra. Vamos lá, né? Vamos tentar chegar. Falta nove minutos. Marcamos com o cara as três lá. Vamos ver como é que vai ficar. Será que ele conserta isso aqui? Porra. É. Ficinho. Cabeça toda torta. Tá isso aí, guisado. Daqui a pouquinho estamos ali. Chegamos aqui, ó. Onde a gente vai cortar. É no Hugo. O João já entrou ali. Eu parei aqui pra filmar o bagulho. Vamos ver. Oi, e aí, meu? Como é que é? Tá aí o cara que vai consertar na cabelo. Vamos lá. Vamos tentar. É nóis. Manda um oi pra galera lá do canal. Tô gravando aqui. Sai, guisado. Tá aí, tá treinando pra caralho. Não, tá. É um forte, né, guisinho? Não, não pode. Verãozinho, né? Verãozinho. Verãozinho. Qual é o plano? Qual é o plano? Hã? Qual é o plano? Como assim qual é o plano? O plano pro verão, né, pai? É ficar chimpado sempre, velho. É ficar chimpado. É, ficar chimpado, velho. Tem que ter o plano, no gurisado. Tem que ter o plano. Não, praiazinha. Depois, agora, janeiro. Chegar assustando lá, né? Coisa linda, né? Tá aí as festinhas. Ah, Deus me livre, né? Tá indo no Brasil. Ah, a maiorzinha. Esse ano de semana foi lindo. Sério? Ah, que toque, mano. Esse aí, gurisado. Daqui a pouquinho eu falo com vocês. Vamos arrumar agora. Começando aí. Sabe aí que da filmagem do canal, ó? Ah, pá. É que ele tá fazendo o mesmo lance do caté. Aqui eu morri as técnicas de cortacador do cara aí, gente. Não, eu posso entregar o segredo do cara, né, meu? O cara é pera. O cara é pera. O cara é pera. O cara é pera. E o João sai no... O João vai na manutenção. Não, o degradeiro. O João sabe fazer o degradeiro. Pode só. Não é bobo. Então, risada. Vamos ver como é que vai ficar esporte. De repente, a gente vai... Deixar bem curtinho o cabelo. Pra cidade. Uma mudança. Uma mudança radical. E aí, João, a manta tá ficando aí, né? Porque... É, tá. Tá ajudando a consertar aí, cara. Tá arrumando? Tá divertido? O Bruno tá fazendo milagre. Fazendo milagre o que aconteceu. Vamos ver, vamos ver como é que vai ficar esporte. Vai ficar boncinho. Filma atrás e deixa eu ver como é que tá. Vamos lá mais agora, ó, João. E aí, pode ser daqui, ó. E aí, vamos lá e vai lavar o cabelinho. E aí, tá ganhando ou não tá? Vamos ver como é que vai ficar esporte. Tá indo? Será que fica melhor o corte do jogo? Fazer uma votação depois. Não sei, tem que fazer uma enquete. Tem que tirar a foto lá do corte do jogo. Ele tirou uma... Tá, gurizada. Mano, o cabelo ficou top. Ali embaixo, esqueci de mostrar ali a hora que eu fiz no bagulho. Mas vocês devem ter visto aí como é que ficou também. O João tirou umas fotos. E eu vou botar aí pra vocês verem. Então, agora, a gente tá tentando sair dessa vaga aqui, né? Que o cara colou atrás, filha da puta. Vamos tentar botar o cinto aqui. Daqui a pouco passa os azulzinhos ainda aí. Fedeu. Meu, tá colado o bagulho. Se eu der uma ré, tipo... Eu acho que tá encostando na placa dele. Acho que não. Não, atrás, né? Porque eu tô sentindo que o carro tá travado atrás. Só se você tá encostando na calçada, tá ligado? Pode ser. O cara é desgraçado também, né? Porque... O cara já saiu. Ele não é, hein? Não. Hã? Já não. O que foi? Aí foi. Aqui foi. Aqui foi. Bum. Aqui foi. Aí já era. Cabelinho cortado. Só pegar os corpos. Gurizada. Mano, eu achei que tava gravando. Não gravou o bagulho no mercado, caralho. Porra, eu tava ali comprando um negócio ali. Comprei umas paçocas zero. Tá ligado? E uma coca zero. O João aqui tá metendo uma mendoizinha. E uma coca zero também. A gente tá indo treinar. Treinar daqui a pouco. Tamo indo pra Via Mão. E... Isso aí, gurizada. Daqui a pouquinho eu mostro um pouco. Eu mostro pra vocês do treino. Como é que vai ser. Fazer costas e... Posterior de ombro. E vamos destruir tudo, caralho. É nóis. Então, mano. Já cheguei aqui na loja. Tô aqui de novo. Já é quase seis horas. A gente fecha seis e meia aqui. E daí... Daí sim eu vou lá treinar. Vai ter aquele treino. Não deu pra... Pra chegar mais cedo, né? Então eu vou esperar fechar a loja. Por enquanto... Comi só aquela paçoca. E... Um pouco de coca zero. Tomar um pouco d'água aqui também. E... Nem sei se eu vou comer mais alguma coisa no dia. Acho que eu vou tomar só um whey. E não vou comer mais nada. Tá doendo meus dentes e tudo. E... Enquanto é isso. É nóis. Então, brisada. Não sei. Eu fui convidado aí, meu. Feça da academia, meu. Feça da academia de final de ano. Feça de final de ano da academia. Tá, e vai bombar a vestinha? Só os corpos. Ah, e só os monstros. Só os corpinhos. Ah, é tudo nosso. Não, mas mulher também não. Mas os monstros. Mas tem que ter mulheres. É, não. Tem que ter mulheres. Não dá certo. Vai ter. Sagu. Virou o Sagu. Aquela docina lá. Não, vai ter. Vai ter. A Lini treina aqui, né? A Lini treina aqui, né? A Lini vai. Vai, vai. Vai levar a tua amiga. Vai, vai. Vai, tá. Vamos lá. Casa amiga. De manual. Você pode ser mais. Isso aí. Falei, meu. Valeu. Então, brisada. Seguinte. Tô aqui na academia. Vamos já meter um treinão. Meter um treino de... Eu trouxe aqui um acessório hoje. Uma... Um strap. Meus dedos tão doendo. Fazer um... Costas. Costas e... Ó, meu. Tô aqui, ó. Fazendo um vídeo do meu... Essa tá te filmando. Achei que tava filmando mesmo. É. Tô fazendo um vídeo do meu dia-a-dia. Faz agora tua pose aí, mano. Aí. Monstro. Caralho. O dia-a-dia do monstro, né? Essa é... Mano, depois eu vou mostrar pra vocês os troféus aí. Em cima tem um monte de troféu dele. Pegou vários bagulho. Natural. Mano, natural. Natural, natural. Vamos ver, de repente, esse 2019... Vai mudar um pouco. Você receitar a TRP, vamos deixar de ser... Então, é isso aí, grisada. Vou pro treino aqui. Depois a gente fala. É nóis. Grisada. É o seguinte. Tô aqui com o Rafa aí, ó. A gente... Aqui? Aí? Vindo. Deus ali, tá vindo, hein? Mas, terminando o treino já. Agora eu vou pra casa, tomar um eizinho. Eu acho que eu vou passar no mercado antes, comprar uma aveia que acabou lá em casa. Fazer um mingauzinho. E eu tô achando que vai ser a última coisa que eu vou comer hoje, porque tá doendo muito pra minha boca por causa do aparelho e vai ser foda se eu for comer outra coisa. Então, eu começo um mingauzinho bem de leve e já é. Eu fui pesar ali, tô cada vez mais leve por causa desse aparelho, que eu não consigo comer direito. Mas, mesmo que venha, a gente já tira e já volta normal, fica gigante pra caralho nessa porra. É nóis, grisada. Então, seguinte. Tô saindo pro mercado aqui e a gente... Ih, eu comprei uma aveia e um cookie zero açúcar. Eu ganhei 80 gramas. Vamos testar aqui, eu vou provar. Vai ser bom. Eu acho que esse aqui eu não comendo. E após treino dá, né? Após treino é mais de boa. O cara tem que dar um pico de insulina ali. Mesmo dizendo que não tem açúcar, certo que tem açúcar. E chegando em casa eu fazia um mingauzinho de aveia com whey. Esse cookie eu tô comendo e eu não consegui comer. Por causa dos dentes doendo. Vou ter que... Mas acho que ele é pequenininho. Pelo que eu vi dele, ele é pequenininho. Vamos tentar comer. Até nós, vou indo pra casa. Tamo junto, grisada. Então, galera, manos... Manos, tô em casa. Depois da academia eu vim pra cá. Fiquei fazendo um pouco de nada aqui. Eu tirei as borrachinhas dos dentes. Tem que botar isso de uma vez porque vai foder tudo. E tô aqui no ar-condicionado porque tá quente pra caralho aqui na minha cidade. Enviar a mão. Manos, eu fiz uma coisinha, na verdade, aqui. Fiz uma cagada, tá ligado? Caguei tudo. Olha como é que ficou a porra do frango de amanhã. Mano, torrou tudo essa porra. Frango torrado no bagulho. Que droga. Agora tem que comer isso aí assim amanhã. E tipo, eu tô comendo frango uma vez por dia só porque tá doendo pra caralho os dentes. E vai ter que ser torrado ainda. Eu vou ver se eu faço uma salada que tem congelada aqui. Vou mostrar pra vocês. Tem um pouco assim, ó. Aqui vem um mix de vários negócios. E tem também assim, ó. Brócolis. Tem uns brócolis. E acabou meu frango. Tem só mais um pouco de frango aqui. Botei aqui no atacado. Porque eu como geralmente no atacado, né? Pra comprar em quantidade, pegar num preço bom. Tem que desligar esse exaustor aqui, né? Porque já parei de fazer um negócio faz tempo. Mano, hoje foi um dia mais comum, assim. Porque eu não tô fazendo minha dieta direito. Tô fazendo... Tô em déficit calórico. Tô perdendo peso. Tô... Mas eu... Quando eu voltar pra dieta, tiver tudo certinho. Não tiver doendo pra caralho meus dentes. Eu vou mostrar como é que eu faço. Porque, tipo... Normalmente eu como várias refeições no dia. E agora não tá dando, né? Então, tipo... Meu dia... Eu faço tudo que tenho que fazer. E não como direito. Tipo... Fui comer só... Depois do treino, uma refeição ali. Que foi... Banana com aveia e... 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 E whey. Comi... Foi depois do treino que eu vim pra casa, né? Comi ali e foi só isso. Então, mais pra frente eu vou fazer outro vídeo. Melhor. Mostrando como rotina de atleta. De repente, uma pré-competição. Alguma coisa... Alguma preparação que eu for fazer. Eu mostro pra vocês. E tamo junto, Grisada. Esse foi o vídeo de hoje. Ou de amanhã. Ou de depois. Não sei. Eu tenho que editar ainda. E postar. Mas é nóis. Deixa um likezinho aí se gostou. Deixa comentário. Se inscreve no canal. Manda pra todo mundo. Vamos fortalecer esse canal aí. Que a gente vai fazer vários vídeos irados. Manos. Eu quero voltar com tudo. Que nem o outro canal. O outro canal tava bombando. Vídeo de lixo. Muito top. Bombava sempre. E vamos fazer isso com esse aqui também. É nóis, Grisada. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.